Vai, é pra descer, é pra descer Desce, desce Bota a música de novo Vai, vai tomar bala, hein Vai tomar bala Vai morrer, vai morrer, não corre não O que é isso? Quem que tá vindo, guerreira? Calma Uai, dois caças, comando Dois caças, tá, tá Ih, ficou doida Eita, pô Começando mais um vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho É o seguinte, quarta-feira, continuando lá Negócio da missão lá Olha aqui, tá, tô ficando doida Eu sei o que eu vi E falam que não teve caça O que aconteceu com você? O que aconteceu, o que aconteceu, você tá aí Quem, quem falou que não teve Não teve caça? Ele falou pra você que não teve caça O Santos, sim Mas você viu caça Eu lembro, eu vi, dois caças Entendi, entendi Por que a senhora tá mirando explosiva em todo mundo Falando que não é seguro, que a senhora ia atirar O que é que tá acontecendo? Por que me falam que uma hora tem caça Uma hora não tem caça Eu lembro disso, mano Calma, guerreiro, calma, calma Já acabou já Você tá voltando de uma cena de guerra, guerreiro Por isso que a senhora tá... Calma, você já tá no lugar tranquilo aqui já Explosivo, explosivo é isso Por isso que explosivo é difícil de manusear, ó Calma Mano, é a primeira vez que eu... Primeira vez que a senhora desmaia, guerreiro É ruim É, é, primeira vez, mano Entendi Foi explosivo, guerreiro Foi explosivo Ela não tava lá, deve ter feito muito tiro lá na hora, né Você tá ouvindo bem dos dois ouvidos? Dos dois lados? Não, não, comando Não tô A senhora não tá ouvindo dos dois lados Parece que esse ouvido dela aqui tá saindo alguma coisa aqui, ó Parece É Oi, Gui, é o seu ouvido direito? Sim Eu só tô escutando do esquerdo, comando Merda Tem que fazer... Quem vai fazer exame nela aí? Que ela não pode fazer nela mesmo, né? Não, não Confio no Santos, comando Confia nele, mas aí Ele falou que não tinha nada E você falou que não tem Você vai ter que ir por uma especializada Ah, você não confia nele Não Você vai ter que ir por uma especializada A senhora vai ter que ir lá no hospital, viu? Meu Deus do céu Médicos renomeados lá Exatamente Lá na cidade O nosso águia, comando Oi? O nosso águia, comando Foi bastido Tá, guerreiro, acontece Infelizmente, nós estamos na guerra Essa cena Isso acontece O cenário acontece Tá cansada? Tem que é bom se repousar hoje Pra casa, dormir Amanhã, direto no hospital Não ir sozinha Tem que ir com alguém Eu não quero ir com o Santos Checar essa cabeça aí E tudo A gente tá aqui A gente não vai deixar nada acontecer com ninguém O Santos falou que ia virar comandos da saúde Eu não tô entendendo nada Ele me fala uma coisa Caralho, ele tá incentivando bem É, ele tá excelente Entendi Ele disse que cuidou de mim Falou que eu fui pra alguma festa Que não tinha missão nenhuma Mas só chegavam feridos na tenda Ele tentou Não sei Talvez o Santos Tá querendo te matar Será que ele tá querendo te matar? Ele já atirou em mim? Já atirou no general? Era de 0 a 100% Qual a chance que a senhora acha Que ele quer te matar? Ah, pergunta melhor ainda Qual a chance dele ter dado tiro em você lá? Comando, eu não me lembro Comando Ele tava no blindado comigo Ele tava do seu lado Ele tava do seu lado Ué, ele tava no blindado Como que um tiro atravessa um blindado? O Conan Ih, como é que um tiro atravessa um blindado? O Conan? Sei, eu não sei É, tá estranho isso daí Eu não sei o que aconteceu Eu acho que eu tô deduzindo Tem que pra puxar pistola e dar um tiro pro lado Gente, seguinte, seguinte Olha pra mim Você não vai falar nada Eu só tô piorando situação, véi Vem agora, vem agora Vem, vem, vem E passa o informe O que aconteceu com ela O que aconteceu com ela? Isso, tem que abrir a boca Seu, aconteceu que estávamos no blindado, senhor E nessa que a gente tava no blindado, senhor Eu passei por debaixo da fronteira E aí eu vi dois paraguaio atirando contra a viatura blindada, senhor Entendi Aí eu pensei comigo Hoje a gente tá no blindado Então os tiros vão acertar a viatura Mas não vão acertar em nós Então foi quando eu decidi pegar um policial E eu falei pra ele os informes Falei assim, ó Eu vou passar lá de novo E o senhor vai ver que eles vão atirar E a culpa é sua Culpa é sua, Dudão Aí eu passei um pouco mais rápido Mais ou menos a 60, 80 por hora Com a viatura blindada Aí eles novamente dispararam contra o blindado E assim que dispararam contra o blindado Eu falei pro guerreiro Tá vendo eles atirando lá em cima? Aí ele falou positivo Aí eu falei, agora vamos sair Na hora que eu falei, vamos sair O mesmo guerreiro falou assim É, guerreiro, caiu Alguém aqui do blindado Quando eu olho pra trás Eu encontro Só faltar um segundo Vocês ouviram um tiro Vocês ouviram um tiro Mas você não viu da onde veio o tiro? Eu vi 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 da onde? Veio de cima da ponte, senhor Só tava mostrando pro policial Descarta o tiro dele lá Então tá tranquilo O policial onde é que tava vendo o chateio Pra poder informar ele Como ele poderia conseguir Eu não ia conseguir Já que eu não ia conseguir E agora a gente vai lá fazer aquele teste Daquela aeronave que eu falei no último vídeo No vídeo de terça de ontem Daquela missão Tô vambora Deixa eu dar um corte aqui Que a menina tá ficando doida Tá doida Tá doida Ela tá com transtornos por guerra Ela também é meio Meio que precisa de atenção também Você percebeu? Sim, sim Ela tá preocupada Você concluiu o nome Tá Ela é meio estranha também, né? Você lembra que ela é meio estranha? Ela é Ela olhou pra minha ligueira Ela apontou um explosivo pra minha cara Começou a gritar Eles tão vindo, eles tão vindo Eu não vi essa cena não Ué, é aí que eu te chamei Eu falei Caralho, cadê o senhor? Não, ela tava transtornada Eu cheguei, eu cheguei Tinha cinco militares falando Calma, tenente, calma Lembra de tirar o explosivo da mão dela Vou fazer a escolta delas em casa Sim, sim, sim Quer picar o bocante? Vambora, vambora, galera Esse pessoal tá tudo aí na base aí Vou dar um cortezinho agora e já volto Vambora O que que esse daí fez? É, que? Invadiu a base do EB Fugiu Tinha uma K-47 Sobre o pote dele, viu? Ele tinha acabado Ele tinha acabado de matar uma pessoa na nossa frente Eu não trouxe aí a brincadeira Eu voava junto Eu vou colocar uma coisinha pra ele voar aí Pior com a merda dessa eu não acho sozinho não Tem mais coisa aí A gente vai... Vem essa cave da onde? A gente vai ficar um tempinho aqui em São Paulo Avisa a base do EB aí Que era todo estático, viu? Era na rua Meu Deus do céu Eu ia mostrar pra vocês agora a porcaria da aeronave, velho Calma aí, gente Tinha que esperar um pouquinho, velho Que esse cara aí fez merda Vambora, vambora Afasta um pouco aí pra não ter nada, viu? Ah, porra Fantaria, vai lá Esse aqui que tomou a bala do cara lá de AK? Esse aí, esse aí Parece que foi o AK Deixa eu ver esse cara aqui Entendi Não tem nada aqui Mas a parada é o seguinte, mano Esse cara aqui não tem 98 reais, não, tio Pegaram o dinheiro dele É, ele só tem água, rádio A garrafa vazia Então, eu acho que ele... Vai, 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 sai Eu acho que ele negou Ele negou o roubo Ele negou o roubo O cara pegou o de AK e tentou roubar ele É, o cara tentou assaltar ele Chegou bem Onde que ele pegou essa AK? Bom, agora esse cidadão aí não tem o que fazer, não Isso aqui já era Isso aí já era Chamou o bombeiro pra recolher? Ele passou aqui agora Ele passou aqui, foi embora Cara, eu não quero chegar lá nele Nessa foguinha desse idiota aí Que tá 12 por hora Que eu vou chegar e vou atropelar ele Não tenho paciência, igual esses caras Tem um cidadão aqui no estacionamento Entre os prédios aqui da praça Pega, pega de novo Estamos indo na aeronave aqui, senhor Vou postar de novo Um cidadão subindo o prédio da praça Positivo? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É bem na rua Do Da Amunation Guerreiro, ó Ele subiu aí Por aqui, ó Só que ele pode ter evadido Já tem muito tempo Já tem muito tempo Que ele subiu Subiu, não Não, não Por aqui Ele subiu esse prédio Lá por dentro Tá, tá, tá Carro passa aqui Passa Acho que não, hein F F pra nós F pra nós Aí, pronto, pronto Já manda alguém vir aqui consertar Vamos, bora lá Fazendo a abordagem Fica se tem Estão armados Se não Liberta Vem, vem, vem Alguém conserta ali O carro ali Pra gente Ali, ó Aquele bequinho Entrando na garagem Bora Vamos subir aqui Nada aqui Nada aqui Olha aí Pra mim Ele Olha aí Eu abri ele Ó Esse prédio aí Tá new O subido foi no outro Nesses Do banco Mesmo Entrou dentro da tubulação E sumiu Qual Qual Você tá falando Esse aí Que tá em cima Esse aqui Esse aqui Que a gente tá em cima Isso Cara E subiu lá pro baixo Tá na tubulação E Dá um apoio pro senhor Aí, guerreiro Tá em cima Subiu É, eu subi no prédio errado Eu acho que Foi esse mesmo Só que o cidadão Ele entrou na tubulação Entendeu Eu tô preso aqui Como a característica é dele Consegue ter sinal Meu Deus Que que tá acontecendo Ué Que que tá acontecendo Doidão Oxi Que que é isso aqui Veio Que que foi isso Ué Que que foi isso Véi Não Isso não existe Vai pra cá Do caralho Isso aí É coisa de mágico Não tem como não Calma aí Caralho Eu achei que eu tava gravando E eu não estava gravando O desgrama Véi O Dá um papo Dá um papo Sério aí A senhora tá metendo louco aí Não Negativo Tá metendo louco não Não Negativo senhor Entendi De maneira alguma De maneira alguma Você serviu em qual estado Qual cidade Eu vim do Rio senhor Vim do Rio Isso Transferência aqui pra Polícia Militar de São Paulo Entendi Entendi Fala cidadão Pode falar Tô Vamos levar essa trouxa aqui ó Ela tá falando que ela é policial Eu tava gravando Achei que eu tava gravando Mas não tô Bicho É desgrama dar isso Véi Pô Ô Guerreiro Você Ô Guerreiro Você Ah Não vai falar não Que eu tenho que voltar Sabe quem é aquele guerreiro Que tacava o ponto ali Quem Se identificou como um cara do skate Que atropelou um militar Viu Ai meu Deus do céu É que eu tô sem tese Se não eu voltava ali Arrombado que me atropelou Véi Olha só Véi Meu Deus do céu É estranho Por quê senhor Esses carros aí É que tá tendo uma reunião Tá aí dentro Viu Pode aí Os carros tá pulando ali Ah é Esse daí é Aí pode sair Tenente Coronel Rafael Preciso falar com ele Positivo Sou eu mesmo Ah Tudo bom com o senhor Certo Vamos ver se ela realmente é daqui Da Baep Ah é Baep Ah Baep não tinha não Pode passar informe Ah A mesma aí tá informando que é daqui A tenente O senhor identifica Positivo Primeiro a tenente Aline Entendi Ela não tá no registro Certo Então aqui teve alguns problemas aí No nosso sistema A gente tá tendo que atualizar aí Vai acabar Em alguns dias aí Vai estar atualizado novamente Entendi Entendi Tranquilo então Então tá bom Guilherme Tá entregue O carro da senhora também já tá deixado Peço desculpa aí pelo Transtorno Não sei Qual foi o Mal entendido Mas peço desculpa aí Qualquer transtorno É o mal entendido É que ninguém te identifica Como militar Sendo que a senhora não tá no sistema Cabeça branca do caralho Parece uma ponta de cigarro Trouxa Tá me olhando O que que tá me olhando Bora Vamos voltar pra base Vamos ver o que a gente vai fazer agora Vamos ver o que a gente vai fazer agora Já deu pra entender ali Transferência Já é tenente já Três dias de casa Segundo ela Segundo ela Vem do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Vem transferida pra cá Voltando aqui Como eu falei no último vídeo Que eu ia mostrar um pouco do KC Voando com o KC O KC 390 Então vambora hein mano Vambora Que o bichinho aqui é gigante Olha o tamanho Vocês não tão entendendo Ó Pra pegar velocidade Demora já Já no início O pessoal tá fazendo Um treinamento De saúde Lá no topo Daquela montanha Que a gente pula de paraquedas Então a gente vai passar Lá por cima Pra ver o que que tá acontecendo Também Mano Esse aviãozão É muito grande Qual a função Desse avião aqui Pra vocês Que não são muito leigos Ele é um avião Pra levar carga Avião de carga Tá ligado Então ele pode transportar Carga pra onde você quiser Qualquer lugar É quente Gelado É frio É o que que quiser Então ele leva Helicóptero Que rapé helicóptero Deu ruim Deu ruim Deu ruim Desmaiou O que aconteceu aí Quem Subiu O helicóptero caiu Não Ué Não ou sim Negativo Não caiu senhor Ué Caiu Mas ela não caiu Então tá aqui em cima De novo Ah entendi Tá todo mundo inteiro Então aí E a aeronave Bem Tá inteira senhor Ah Espero bem Não é o Raidu Não né Sei que era o Raidu Já quebrando o outro Vambora Vambora Vamos subir Já olhei pro Raidu Mas tá tudo bem Aí ó Como é que é o interior Aqui dela Aqui ó Aqui tá ligado Porra Tudo 4K Olha isso aqui Cara Tudo 4K Aeronave Vamos acertar aqui Os botão Aqui ó Vamos apertar Os botãozão Aqui tem um botão Aqui pra apertar Pá Eu acho que não Meu amor Aqui só vai apertar W Vambora Vambora Vocês vão perceber Que ele é meio lerdo Aqui ó No início ó Ó Ele é lerdo ó Parece que não vai pegar velor Ó Ó Já passou lá por cima Quero ver o que que tá acontecendo Nesse lugar aí Vem Ó Essa é a velocidade Já dá pra subir já Ó Vamos até o final Vamos até o final Acho que é 140 130 é pouco Tá bom Aqui vai Aqui vai Ó Aqui vai Aqui vai Ó Foi 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 tranquilo Foi tranquila Ó a velocidadezinha dele A velocidadezinha dele É essa aqui mesmo É 250 Essa é a velocidade Desse gigantão Aqui Vambora Vambora Vamos fazer a curvona Aqui ó E vamos passar lá por cima Onde que eles estão E aquela câmera Olha essa câmera aí Doidão Olha isso aí É Irmão Ó Ó Vamos passar lá por cima Pra ver Vamos ver Ó Olha isso Que é isso Tá dando algum probleminha Aqui ó Vamos ver Cara se eu bater de frente Com o helicóptero Vai dar ruim também É aqui embaixo Aqui que eles estão Esse bicho é muito gigante Dá lá um helicóptero Lá embaixo Tem três helicópteros Lá embaixo A gente vai lá A gente vai lá Vai dar uma olhada O que que tá acontecendo ali Primeiro deixa eu só testar Isso aqui Que eu falei pra vocês Que vai testar Não é negativo Não é negativo Não é o caça não Eu vi aqui É o Caça aqui Você caça É não É o Hércules É o Hércules É esse mesmo O bicho bizonho Olha só que doido Guys Ele é igual eu falei pra vocês Ele é mais pra carga Não dá pra levar o pessoal Aqui dentro Moleque Olha o tamanho desse avião Parece que ele não vai caber Daquela pista Olha isso aqui Olha ele descendo Vambora 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 Vamos descer aqui Tranquilinho Tranquilinho É assim mesmo É de ponta Não tem o que fazer não Ele é muito grande Muito grande Muito grande 200 por hora Tranquilinho Agora a gente já tá em cima da pista Sobe um pouquinho a ponta Sobe um pouco Só aguardar agora Só um pouquinho Vai encostar agora no chão Aí ó Encostou Tranquilão Foi Então é isso aí ó Eu falei pra vocês Que eu ia mostrar o KC Qual a função dele no exército Mais pra frente vocês vão ver Não posso falar não Porque ele tem uma função importante Vocês vão fazer um treinamento com ele ainda Pode ficar tranquilo Então eu vou dar um cortezinho Vou lá em cima Ver o que que tá acontecendo E vamos ver o que a gente vai fazer hoje ainda Vambora Não faço nem ideia Vamos verificar aqui Vamos verificar o que tá acontecendo Peguei um helicóptero ali Maldado gosta Algo gosta Tá Falei, Tanejo O que tá fazendo aí Major Hum Curso da saúde reformulado Hoje é a última etapa deles Entendi Guerreiros Subiram essa montanha Com 30 quilos nas costas de equipamento Chegou umas pedras que eu achei no caminho Entendi Encontraram esses três feridos aqui em cima Realizaram um APH básico E agora eles precisam realizar a extração Só que eles não tem direito ao uso de aeronave Lógico O transporte é apenas meu Pra voltar de paraquedas É, afirmativo Ah, isso aí, hein E cada um vai ser responsável por transportar os feridos Ah, aí, ó Agora eu quero ver, hein E os três tem curso Os três tem curso já, né Todos tem curso Isso aí Isso aí O que todo mundo fez Fiz questão de fazer isso Ah, isso eu tenho que ver, velho Isso vai dar ruim Os caras vão ter que carregar, tá ligado, velho? Os caras, velho Então não há margem de erros Porque a vida dos senhores E dos guerreiros atrás dos senhores Tá nas suas mãos Sim, senhor Ah, senhora Não, senhora Não, senhora Você tá ouvindo, né, Romanoff Que Deus nos proteja, senhora É, nossa Já tá rezando, já? Tem que pedir, né, senhor Proteção a Deus Entendi Mas você não tem treinamento, não Pra fazer isso? Tenho, sim, senhor Mas eu sempre boto Uma proteção O que você tem que fazer, adipular? É, colocar a pistola na mão, senhor Mas como a gente guardou todos os armamentos Creio que não vai dar problema Entendi, entendi Vocês tão confiando muito neles, hein? Eu não confio nada neles Ah, meu pai do céu Não confio, não Então, ô, Majão Por que você acha que eu tenho essas aeronaves todas olhando O que vai acontecer? Tô só no frio Literalmente pra saber se ia acontecer alguma coisa Eu vou ficar aqui pertinho olhando Vocês estão dando tudo certo, senhor Bem o seu jeito Vou dar um cortezinho aqui Pra não ver o que isso vai dar Acho que vai dar ruim, hein? Calma aí Ele vai demonstrar como que faz certinho Eu quero que erra Erra, 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 erra Não, não Você vai errar Você tá falando muito e vai errar Tenho certeza Vou botar uma pressão nele Alguma dúvida? Não, senhor Espero que você não erra também, não, hein? Acho que cair aí já era, hein? Que senhor Você vai errar, vai Vocês lembram o condimento lá, né, senhor? Do salto básico Você vai errar, vai Não, só me informe Sem armamento não dá pior, não Negativo Ah, monta todos e guarda Se vocês tiverem 100 em Brasil, guerreiro Melhor ainda Brasil Olha lá, rocha Mostra pra eles aí como é que é Erra, 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 erra Erra, erra Errou Ai, meu Deus do céu, velho Não tem como... Ô, tenente Você pediu um bizonho pra ensinar, tenente? Não quero mais não, senhor Ele tá me arrumando, velho Ele tá me arrumando, velho Ele tá me arrumando, velho Ele tá me arrumando o que você fez O instrutor, senhor O instrutor Nós não é ele Não é injustiço, hein? Relaxa, senhor Ele caiu Senhor, o instrutor, senhora Ele tava mostrando como não fazer, senhor Exatamente, é desse jeito que não pode fazer Ele foi bizonho, vem cá Cadê os três ali, cadê os três? Deixa eu mostrar aqui onde que eles tem que ir Meu Deus do céu Vai, o Major vai mostrar pro senhor Vem os três, vem os três Resgata aí, resgata esse aí lá embaixo Vem os três, vem Tá com medo aí, ô? Não, senhor Ela tava escondida aí já É só não errar, se errar já era Então, vocês já tiveram esse curso Já tiveram esse curso Não tem essa E eu não vou pular não Só tem que saber aqui, ó A dica que eu dei sempre, ó Ficou parado aqui, corre um pouquinho e pula Não tem erro, aqui, ó Mira onde eu tô aqui, ó Olha aqui, ó Tá vendo? Parou aqui, pega eles Corre um pouquinho e pula É isso Cadê? Cadê a... Cadê o Tenente? Todo mundo checando aí É os dois aqui que vão pular agora, né, Tenente? Sim, o santo de bola Então vai lá, vai lá os dois Pula lá pra mostrar pra gente Onde que eles tem que ir Que o Bisone lá não fez o serviço A gente podia ter um paraquedas reserva não, senhora? Podia não? Ó, ó, já tá fazendo merda Já tá fazendo merda Ó, ó, ó Ó, esse foi, esse foi Calma, Pris, senhor Calma, senhor Aí, tá vendo? Vai lá, vai lá, Baldo Boa, Baldo É assim mesmo, boa Tá baixo demais, hein, santo Meu Deus Tá baixo demais Mas, ó, só Eles tão fazendo errado ainda Tá fazendo errado É pra pular e virar pra esquerda já Você já tiveram esse curso Não teve, não? Não, senhor Entrando na base, não Não, senhor Não, senhor Então dá teu pulso Já foi pra direita Vai pra esquerda agora Olha, Baldo Ah, não, cara Sumiu, senhor Ó, alguém vai ajudar o Baldo lá Que ele parou lá embaixo na montanha lá, ó Ele já tá de paraquedas ainda, senhor Não, não tá de paraquedas, não Já tá na montanha, já, lá embaixo O problema é que ele colheu as pernas Quando você encolhe as pernas Ele freia o paraquedas, tá? Não freia, não Lá embaixo, lá Perto da ponte, quase, já O senhor sabe Como é que é? Ah, agora eu morri mais ainda Calma, meu Isso aqui vai ficar bom, tá bom Eu achei que ia dar ruim Góis, você é o primeiro voluntário, Góis? É isso aí, Góis Eu gosto disso aí, hein Quem vai com o Góis? Quem vai com o Góis? Vai lá, Farias Boa sorte, Farias Cadê? Já bota o cara nas costas já Calma, calma Já pode ir, Tenente? É desse jeito mesmo? Eu tô achando que ele vai soltar o Faria, mas vai Se tu me soltar, eu volto lá Acredito que o general não esteja daqui a ver Direção montanha, direção montanha aqui agora Puta que pariu, o cara desceu o reto Temos dois aqui, dois problemas aqui Caiu agora Olha aquilo lá embaixo, cara Calma, velho Tô tentando achar o baldo, Gui Tô tentando achar o baldo, Gui Aqui um pouquinho mais acima Pode seguir aqui O Brasil, Gui O que é que tá acontecendo aqui? Desce lá embaixo direto, selicóptero aí Vai, vai lá embaixo Lá embaixo, tá lá embaixo Os dois Fica aí, fica aí, Gui Quem é você aqui? Soldado Malta, senhor Soldado Malta? Você não vai me decepcionar não, né, Malta? Não, senhor Nem a tenente, né? Nem a tenente, senhor Bom O que que eu ensinei pra vocês, ô Malta? É pra ficar aqui, ó Fica aqui Dá uma corredinha e pula É só isso Exatamente Então vai lá, faz isso aí Mostra pra todo mundo como é que faz Vai lá É, soldado, mostra, soldado Soldado Vamos, Malta, vamos, Malta Puta que pariu Ele quase que fez merda Você viu, né? Ele foi reto, velho Ele foi reto Ô, Bison Segura essas pulas Tem alguém lá embaixo Pra conferir onde que eles vão cair? Tem, tem, tem O Santos já tá lá? O Pagani Aquele paraquedas não vai chegar lá não Qual que é o seu nome? Romanov Romanov, você não consegue correr, Romanov Ele tá pesado? Quem vai? Vai, garoto Boa Aí, ó Será que alguém vai chegar lá? Então Eu vou descobrir isso agora, viu? Capê, Salazar Cadê? Bora lá, bora lá Tem ele ali Meu Deus do céu Tem nem condição, Major Acho que eu passei mal A estrangeira O instrutor O mais burro que eu já vi É, Tenente Pode retornar O Baldo Teve um grande problema aqui, viu? Olha ali, olha ali, olha ali Olha ali na direita Ah, não Olha aquilo ali Vamos acompanhar, vamos acompanhar Vamos vermos que ele vai cair Eu acho que ele vai cair lá não E aeronave que pode retornar Que isso? Que escarabizunho, mano Olha aquilo ali embaixo, velho Tá descendo, hein? Tá descendo muito Tá bem rápido, né? Não, mas ele tá na altura boa Dá pra ir lá Mas ele tem que ir pra direita aí Olha, vai chegar aí Ó Vai saber que é esse aí Ó Vamos lá, quebrar as pernas Quando chegar Aí, ó Foi, foi, foi Só esse aí que chegou, tranquilo? Só esse que chegou Pera aí, só o da fala dela Meu Deus do céu, cara Toda vez que eu te ver Você tá machucado É que tem um problema ali Você tá bem, seu? O seu, você tá bem? Meu Deus do céu Eu? Tá cheio, você tá um pulo em um Olha só Manchado essa roupa aí Foi tranquilo Eu nem caí em lugar nenhum Foi a viatura que acabou de ser no lugar Todo mundo chegou tranquilo Foi só esse aqui Só foi ele, né? Farias foi muito bom Assistir o que aconteceu com ele Ué Que que esse cara caiu aqui do nada? Ué, esse aqui é o Baldo? A gente já conseguiu Cuidado com ele Se ele tá Meu Deus do céu, bicho Concluiu aí um belo curso Ainda bem que eu subi lá, véi Foi o melhor curso que eu vi, véi Brasil, senhor Tem que ter caído Boa chegade Excelente Falta um Falta um? Onde que ele tá? Falta, peraí Caô de novo, Matheus? Não Não, não Ele é amigo do chão já É, patrônio das quedas Última forma Estão todos feridos aqui Aqui tem um embaixo ali Nossa Viu o instrutor, hein? Belo instrutor isso aí É, muito bom, viu? Falei ainda Vai decepcionar não Não É que eu sou bom mesmo PQD Meu Deus do céu Bela o PQD aí Bela o PQD, hein, Raidu? Nossa Não tem nem condição Meu Deus Alguém tá gritando Igual um palhaço lá dentro Véi, já volto, velho Vamo lá, Raidu Vem aqui Que que é, Cavalcão? Você tá apontando pra mim? Desculpa, desculpa O que que é? Que você apontou? Não, então É porque parece que Tal, você machucou um pouco aqui, ó Eu? Machuquei? É, senhor Queda? É, senhor Algo do tipo Cai aí, vai Pô, sai de pé Sim, senhor Rocha Ah, junta tá boa Olha a queda aí Vai, seu trouxa do caralho Cai, vai O EBI implementou o vermelho No fardamento? Cadê, Guilherme? Cadê? Um monte de cara aí Com mancha vermelha No colete Ah, tá Isso aí é os monstros Da instrução E deve ter se ferido Deve Pitado de tinta guache Ih, vão se formar Ah, minha senhora Olha lá, olha lá Esse daí é um bizonho Isso aí, ó Isso aí é um bizonho Ele deveria mostrar Como pula de paraquedas Caiu na montanha Estão tomando esse papel Nem atravessou lá pra cá Ele veio ensinar Ele veio ensinar Você não sabe ainda Do outro aí, então Do PQD Tem que ver o PQD Que ele fez Aqui, Guilherme, seu novo brevê Parabéns aí Eu espero Os bons resultados Vindo de você Eu vi um gosto Entendi Curso comando Você é o caralho Já tem um ano Você tá falando isso Entendi, entendi O que que acontece, Guilherme? Eu preciso que o senhor Trabalhe Aproveita a inteligência E nossa experiência Que é o quê? Quero o defeito de cada um Eu também peço a escolha O defeito de cada um Vamos supor Amor Amor é estouradinho Então não vai atacar Exatamente Exatamente É só apertar Que peida ali Só apertar Tudo, tudo ali É isso Eu quero o defeito De cada um Aqui, seu brevê Não vai atacar Na alma de cada um Bateu o olho Eu já sei Bateu o olho Eu sei esse palhaço Atirou em mim Não vai passar Nem que eu me mate Mas ele não vai passar E é ruim de tiro Também Não é ruim É ruim de tiro Tem Ah, errou o caralho Vai demorar uns 50 anos Pra fazer esse curso Até o final do curso Vocês vão estar mancando Entendi Desejo a todos Se falhar Se fracassar E boa sorte Eles saem de curso Eu acho que ninguém vai passar Não, eu acho que tem Umas inteligências Que bom É, mas é É bizonho Qualquer outro pelotão Meu Deus do céu Só hoje já pagou 10 Saúde Brasil Você vê que ele é fraco No ar Ele é muito fraco No ar O guerreiro Quando está na altura Ele se decisão Fora Isso, isso Então a gente vai atacar Sempre ao É, mas eu sou ruim no tiro Mentira, eu sou bom pra caralho Eu sou sinistro Não é de louco não Melhor ele nem se voluntariar No meu curso Sim Senão eu vou matar ele lá Ó, como o general falou A gente vai tentar pegar Algum paraguai Que a gente já tem informações Em relatórios Os senhores têm acesso Ou abre relatórios Não tem? Sim, sim Tenta achar o que o Sargento Batista fez Que é o relatório 04 até O 016 Ali tem a imagem De algumas pessoas Então a gente vai tentar Verificar se a gente consegue Achar algum deles aqui Eles gostam de vir pro Brasil Então Tem carro Tem detalhe de carro também Então qualquer detalhezinho É bom pra vocês Dar uma olhada Vambora guys A gente vai tentar Verificar se a gente Acha algum pessoal aqui Pra levar, tá ligado? E carro é importante também Ó, a praça tá cheia, tá? Esse é o momento De dar uma olhada Esse é o momento De dar uma olhada Já saiu uma motinha ali Tenta dar uma olhada Ó, esse carro branco É muito Ele é muito parecido Com o que eu vi também No relatório Só que ele tá aqui Só que ele é preto Tem uma moto ali ó Sim, sim Tem alguma coisa nas costas dele? Tem não, tem Não Ô, Faria O relatório 19 Tem o resumo Das imagens dos Fala abaixo, tá? Dos rostos, tá? Tem vários Vários lá Compilados Os veículos estão nos outros Cidadão ali na moto Olha, senhores Boa noite Boa noite Segundo sargento Da Rota Johnson Apresentando ao senhor Apresentado Ponto Senhor Palhaço Aqueles dois indivíduos Da SBU ali Estão tentando Furtar os carros Na praça Ameaçando o pessoal Sério? Cadê eles? Estão ali? É aqueles que descem É um que tá com a mochila verde Nas costas Toda tatuada Eles estão lá no canto agora O de branco E o... Pera, 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 pera Pera ali Pera ali Pera ali Pera o palhaço A esquerda aí dentro A esquerda aí dentro Aí ó Vai, vai, vai Vai, vai Para Bota a mão na cara Pera logo Levanta Bota a mão na cabeça Porra Levanta Eu vou te matar Vai Entrelaça os dedos Senão eu vou te matar Vai Vai logo Pode desembarcar Some daqui Some Por quê? Por quê? Eu não vou nem Vou nem dialogar com o senhor Não Que palhaço Se ele cala a moto Afasta 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 Sai Afasta 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 Vai Se eu descer com essa moto Que de novo vou pôcar a sua cabeça Vai, 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 vai Ele vai deixar a moto Ele vai encostar ali Naquele localzinho Ele vai deixar a moto ali Ele vai descer Caralho E o carro vermelho Eu tá aí visitando o senhor O cara com um fuzil nas costas Você é militar? Tá respondendo positivo Por quê? O senhor Quer ser militar? Tomei o seu machado, tá? Entrelaça os dedos aí Fica Tá algemado Tá algemado Eu não preciso entrelaçar os dedos Me fala essa merda Que o senhor fez Vai, fala Hã? Fala pra fora Você tem que falar alto Eu não te ouvi não Vai, vai Bota a mão na cabeça logo Vai Bota a mão na cabeça logo Rápido Rápido Vem pra cá logo Tá correndo por quê? Você quer tomar um tiro? Porra Comigo não tem essa não Com arma apontada Quer correr Eu tomo um tiro Cuidado 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 Tomando cego Não mexe não O EB Fiquem atenção Tá guerreiro Vem atenção Fica aí Fica aí Cidadão Fica aí Marca aí Marca aí Se essa moto passar Tenente É pra tirar Canivete E o dinheiro Que a gente tá precisando Pra pagar a casa 3595 Não vai usar pra nada Agora explica pra mim aí Por que o senhor entrou Daquele jeito Naquele beco ali Você cruzou na frente Da viatura Cidadão Sem condição Não Em alta velocidade Não tem nem condição Você fazer isso Essa arma É de brinquedo? Hã? Não é de brinquedo não? Essa aí? O que? Ué Essa arma sua Não é de brinquedo não? Não Machado Eu uso Não Esse fuzil nas suas costas Esse fuzil nas suas costas Tá bom então Então tá bom Tá com fuzil usado Que cara burro da porra Véi Rendido e correndo Acho que eu vou correr É de brincadeira que eu vou correr Essa moto entrar aqui Se essa moto passar aqui de novo Fura o pneu É o risco de ser alvejado Cuidado Aquela bosta ali Rendido Botou a mão na cabeça E saiu correndo Eu vi Eu vi ele tentando fugir Pro beco Eu vi tudo E acho que eu vou correr O que é isso aí guerreiro? Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali guerreiro Sem condição Volados Peraí 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 Vamos ficar de olho Fica de olho Fica de olho Sim 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 Não Ele queria pousar ali Olha ali Ele queria pousar ali Olha ali Tem alguém ali Vamos checar lá Vamos checar lá Tem coisa ali sim O guerreiro Preciso da força aérea Tem um volatil azul sobrevoando baixo Perto da nossa viatura Vou estar enviando que é T.H. Praça Próxima construção Isso é brevidade guerreiro Dois atiradores Mantenha o visual dela guerreiro Mantenha o visual dela Pra cercar nós Eu vou dar uns tiros Mantenha o visual Mantenha o visual Tá cercando Vou meter Por que você ficar cercando aqui Então se cercar Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Que porra é essa Deixa ele fazer merda não Se afasta Se afasta Que porra foi essa Que porra é essa Que merda é essa O mecânico Que merda é essa Tudo bem guerreiro Tô tudo bem O caramba Cê tá ficando maluco Já assustou Eu perdi o freio Entendeu Então tá bom Você vai perder só o freio não Pô É que que aconteceu Que que aconteceu Encosta perto dessa lixeira aí Vai Fica ali Aguarda Aguarda Vai Fica aí Tá A gente vai atender Um quer e outra Verdão Acabou de roubar Essa merda aí Aonde Aí ó Marque aí Marque aí Acabou de roubar Essa merda aí Vambora 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 Foi vários viu Tipo estão roubando Várias registadoras aí Entendi Vocês tá sem polícia Então a gente tá aqui Calma Eles vão sair por lá não Tentando ler onde que eles podem ir Já foi Já foi Onde tem outra coisa Aonde tem outra coisa próxima São dois Ali embaixo No caixa eletrônico Lá da rota Você lembra Rota Sei Sei Aí ó Que que é isso Peraí Peraí Pingou guerra Pingou Vai ali na frente Aqui Aqui Loja de roupa Loja de roupa Tá Tô com a teaser na mão Não deu tempo ainda não Dezera a mão Ali ó Vai Opa E aí Tranquilo Tranquilo Vamos para aí Vamos para aí Vamos descer Vamos descer Bora Bora Ai Vai Vai garotão Vai Vou atirar no pneu já Pra acabar com essa merda Vai É pra descer É pra descer Desce É pra descer Bota a música de novo Vai Vai tomar bala Vai tomar bala Vai morrer Vai morrer Não corre não Não corre não Eu vou matar Se não descer Seus amigos já estão mortos Porque correu Seus amigos já estão mortos Bota a música de novo Vai ser essa recepção Toda vez que botar a música Segura isso aí Vai ficar em cima Calma aí Aqui ele quer ficar lá em cima Não tem saída Quem é que está com o helicóptero no céu Eu e o Rocha Tá Mandar o QTH Mandar o QTH Checa em cima desse lugar aí Cada um cobrindo uma saída aí Ó lá na esquerda Lá na esquerda ele pode descer Olha aquela escada Tem duas saídas Duas saídas Pô Chico Estou cobrindo essa daqui Estou cobrindo essa aí da frente O que seus amigos correu Está devendo? Quem envia o QTH? Provavelmente sim O QTH na rede Com brevidade Com brevidade Você sabe que você perdeu né ladrão A viatura na sua frente Mesmo assim você tenta evasão né Na sua frente Eu não era Eu estava no P1 Aí você é o brabo Da ré Tá bom Tudo bem Tudo bem Não vai era você no P1 não E o senhor se entregou Está cooperando Agora para os seus amigos Vai ter esse colacho Vai ter pouco não A viatura fechou o carro E mesmo assim ele quis evadir né Aí atira Chama a gente de ruim Olha aí Vê se veio alguém em cima aí Eram quatro Viu eram quatro É três que subiu Eram quatro Um está sob custódia São três Os três que estão aí em cima Positivo Visualize os três Os três estão aqui em cima No topo Estão no topo Positivo Vamos lá Cheguei 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 Olha lá em cima Tem um visual Vou confirmar Os senhores estão armados Mas os três estão aqui Estão se separando aqui Está no ponto mais alto Pois time Pois time Direita ou esquerda de vocês Tem um na esquerda ou na direita Tem mais um O terceiro eu estou sem visual Ele está no topo mesmo né Cuidado Aqui Tem um descendo Tem um descendo Descendo pela esquerda Um escadinho da esquerda Tem dois Tem dois Fora do estacionamento Tem dois Dois descendo De uma forma E tem um em cima Descendo a escada aqui Descendo a escada aqui Descendo a escada aqui Descendo a escada Olha estou vendo um Estou vendo um Estou vendo um Estou vendo um Lá pela outra rampa Ele está querendo descer Eu acho que está em cima Do seu lado aí Lá embaixo Eu estou com o quarto Calma 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 Acho que ele está com um porrete Nas costas Está armado não Eles estão com a alma branca Parece Eu descer Estão correndo O palhaço Você está me ouvindo Se rende Senão você vai tomar bala Melhor se render Desce com a mão na cabeça Eu atirei neles Mas sou tiro de aviso Os dois estão sob custódia Tem mais um Tem mais um aqui em cima Tem mais um aqui em cima Tem um em cima ainda Dá para pegar isso aqui General Se você marcar aqui Para mim Eu estou sozinho Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu vou atirar na sua mão Entrelaça os dedos Cadê o outro? O outro acho que estava Com um porrete Está aqui em cima Está aqui em cima Eu vou pegar ele Marca ele para mim Você está em cima dele certinho? Ele desceu aqui Ele desceu por onde? Tem a mira deles aí Pela direita É por uma rampa Tá, tá Eu tento pegar ele agora Positivo Mantém Ele está perto de você Do seu lado Positivo O moto está passando Ao redor Estacionamento Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Cabeça Parado 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 Vira de costa Vira de costa Estou com outro aqui Pode ir descendo Pegou? Pegou mais um? Ô Farias Não tira a mira deles não Se tem permissão Para atirar Caso eles tentam ir vazando Está aqui Está o gemado já Está o gemado Vem Palhaço Quase morre à toa Está na mão senhores Está os três Está o gemo viu Moto Moto ao redor Estou escutando Para que que corre? A moto está saindo Estamos no carro já Para que que você correu? Desespero 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 Quase morre à toa Desce aí O senhor pegou o que estava aqui em cima, Major? Peguei, peguei Moto próximo A aeronave vai fazer um 360 em torno aqui do Senhor dos Brasil O que você tem de errado aí? Ah, eu tenho dinheiro sujo E mais aquele porretão que eu vi você correndo Porretão? É, parece que eu vi nas suas costas Ou foi no outro de branco Não, não Está tranquilo Perdeiro é isso Outro ele também acoperou Quase morre à toa Quem é que estava com a faca aí? Faca? Faca Alguém estava com porrete Eu gostei de branco Na mão mesmo? Na mão? Você estava com porrete nas costas Não estava Eu vi alguém com porrete aí Não mete o louco não Você sabe que não vai aumentar a pena em nada Não, a gente não estava A próxima é o pneu A próxima é o pneu A próxima é o pneu Tá, guerreiro A gente precisa de outra viatura Dá uma olhada no veículo Preciso de uma viatura completa Com o gente Não vou verificar aqui O veículo dele parou? Deixa eu ver Se não parou Foi por Deus Que é esse tiro aí De se comer aí no carro Ah, civil Porra, civil Meu Deus do céu Eu não gosto de civil também não Voltou Ah, não Ah, não Manda embora Manda embora Manda embora Estão mandando vocês embora aí Não gosto de vocês não Não gosto de vocês não Não gosto de senhores Ele está cooperando Ele não está querendo conversar não Vamos lá, guerreiro Os quatro ladrão de registrador Tentaram fuga aí Mas estão cooperando Estão metendo louco no EB não Só não gosto de vocês Só não gosto de vocês Menos o de preto aqui O de preto aqui Ele não tentou a fuga a pé O restante deu fuga aí Chega aí, chega aí Certo Qual que é o nome de todo mundo aí Qual que é o seu nome aí De Juliette aí Estou aqui, vilão Está aí, ó Dá um ligue Dá um ligue no cabelinho Meu Deus, olha esses caras, velho Porque não é comigo, velho Como é que é? Rafael Nunes A polícia civil vai Vai atender Vai atender Vai atender Vai atender Vai atender Vai atender Maravilha Tá certo Valeu, cidadãos Muda de vida Tchau, exército Tchau Aguanta de vida Aguanta de vida Aguanta de vida Aguanta de vida Ai, os heróis Delícia Aguanta de vida Ai, ó Tem condição Ai, ó Ai, ó Tem condição nenhuma De quem que era o carro De quem que era o carro Falou, trabalhadores Falou Ai, a gente Estou calado De quem que era o carro Não Ai Que guerreiro É o seguinte, hein Eles ali estão loucos Mega a operação da polícia Eles vão invadir duas comunidades Ao mesmo tempo Agora? É isso que ele falou ali Vou prender esses quatro rápido E vamos logo Meu Deus Vou invadir quatro Ó, cuidado pro skate, hein, guerreiro É Eu tenho vontade de atropelar já Olha lá, olha lá Ah, mas tá no passeio Aqui ele se dá Deu um dedo Ali ele tá certo Ali ele deu um show, hein Só que agora ele vai cair Quase Aí vai tomar um capote, ó Nesse ano a perseguição da moto É que suposta Ladrão de caixa Viu, guerreiro Tá enviando o QTH, hein Tem trabalho aí Se tiver em serviço, avisa Sim, eu tenho em serviço, tá Vai pegar esse cara agora Vai ser osso, velho Essa viatura aqui Não tá freando direito, não, velho Sai de serviço Já vê que ela é boa na reta Vai subir no sentido banco central Frear é osso Pega a esquerda Vamos passar em frente A loja No centro A loja de roupa Pensa de poste, não Pra que poste Vila do Chaves Retornaram Estão descendo Sentido praça Antigo hospital Antigo hospital Eu tô tirando todas as placas, velho Pegaram o viaduto, guerreiro Sentido Estão subindo Sentido paraguaio Viaduto Só tem um Parou, 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 parou Atira no pneu, guerreiro Ele perdeu Não tem condição Você viu? Ele jogou fora Ele jogou fora Alguma coisa Ele jogou fora Alguma coisa Tá jogando Ele jogou fora A gente viu Vai A gente viu Desce logo Com a mão na cabeça Se não descer Eu vou te matar Se não descer Eu vou te matar Vai Deixa lá Deixa ele lá, guerreiro Vai, borda lá Pode bordar Quase do viaduto Vou te revistar Você não perdeu? Por que você vai continuar? Porque eu perdi, senhor Perdeu lá Bateu, acabou, irmão Bateu, acabou, tio Você bateu lá Ficou parado Igual um palhaço Nem bati, senhor Não, bateu não Dinheiro sujo Dá 58 mil sujo aqui Olha o Jema Ele aí Eu acho que ele jogou aqui pra trás Deixa eu tirar o VTR do meio da rua Tirei ele do meio da rua Bota ele pra cá Acho que não foi tão longe não Eu vi ele jogando aqui Perto aqui Deixa ele pra cá Um pouco pra esquerda Ainda tá sem polícia Por isso que a gente tá na rua Tá ligado? O vídeo de hoje Vai ser um pouquinho diferente A gente tá um pouco na rua Eu vi ele jogando por aqui Entendeu? Fica vigiando aí, VTR Rapidinho Eu vi por aqui Ele tá com 78 mil sujo lá Não tem nada não Pode vir Será? Não, não, não Ele tem Só que é uma merda Porque eles jogam essa merda fora Desintegra a bossa da rua Entendi Você sabe por que que disparamos, né? O que que você jogou fora lá? Não sei não, senhor Não sabe por que que você jogou fora? Eu não perdi não, senhor Ah, não tinha não Eu não tinha perdido não Pô, você tá aqui parado algemado Tá perdido já Tinha não É, o que que você jogou no chão? Tira o capacete dele Você jogou, você jogou Vai que ele é famoso Tira o capacete dele Ele deve ser famoso Perdeu sim, foi feio Foi feio, viu? Foi feio Chegou a parar a moto E tá arredo 58 mil sujo Rodou bonito Rodou bonito Aqui tá o dinheiro dos caras que eu pego Só que esse aqui tá vivo Não dá pra pegar É, não tem o que fazer não Essa moto aí Deixa eu ver Tá roubada? É roubada essa moto? É, vai ele Ô, guerreira Não falou o seguinte Entra no chiqueirinho aqui Entra no chiqueirinho Não, não É, deixa a moto dele aí Deixa a moto dele aí Tem seguro não, a moto? Não tem nem jeito, né? Tá fazendo o que com a moto? Você tava vendendo droga? O que você tá fazendo? Ah, esse dinheiro aí é o que? De roubo? Pô, é mesmo? Nossa, meu Deus Que pergunta, hein Pegamento flagrante Saiu da loja Sim, sim, sim Não é que não era ele? Vai, Estadão Desce dessa merda aí Ô, senhor Não conseguiu fazer isso aí não Vai Vira de costas pra mim A gente vai soltar o cara Mas esse dinheiro aqui Vai virar verdade Esse dinheiro aqui vai Esse dinheiro aqui vai ser meu Será que tem muito morador de rua aqui? Deve ter Será que ele teve sorte esse aqui? Será? Não sei Quantos segundos será que ele consegue fugir de uma bala? Dá 10 segundos pra ele direto na moto dele? 10 segundos, viu? Se tiver o nosso alcanço, ele te mata Vai, 10 10 9 9 8 7 7 É, guerreiros, infelizmente a polícia civil tá trabalhando Ele tá invadindo a favela lá A gente tirou o dinheiro dele Eu tô vendo ele subindo ali, guerreiro Ele só pulou nos lados Ele tá brigando, ele tá brigando ali Vai, vai Vai, querida, próxima aos senhores Ele achou que ia morrer, guerreiro Eu acho que ele achou que ia morrer Ele achou, pô, me dá uma chance Ele falou Ele vai até da mão dele Ele vai até da mão dele Ele vai, ele vai Ele vai Desesperado Deixa eu desmarcar isso aqui Soltamos ele porque a civil Ela tá invadindo favela A gente não vai conseguir prender não, véi Então, deixa o cara ir embora Pelo menos tiramos o dinheiro sujo dele Vamos ver se a gente pegar ele de novo Aí prende logo de uma vez Sabe pra onde a gente tá indo, tenente? Hein, tenente? Não, senhor Entendi Você foi no hospital, tenente? Não, senhor Ih, não acatou a ordem não, tenente? Ah, você tá bem, você tá bem Então tá bom, então Ela tá bem, tá ouvindo ainda, general? Ela tá tranquilo Se fez de doida lá aquela hora lá Então tá bom Conhece esse carro aqui, tenente? Conhece esse carro? Conhece esse carro de frente Sim, senhor Bom Desce, desce, vai Esse carro é seu pesadelo, não é ele? Vai lá Entra dentro dele Aí, vai lá Entra dentro dele lá Mesmo veículo da senhora, vai Tá vendo essa arma aqui que tá na minha mão? Primeiro só, a gente gostava no ensino de expediente Tá vendo essa arma? Essa é a arma que o Paraguai gosta de usar, não é essa? Não sei se o senhor ouviu em coma Isso aqui é uma RPK Coloquei munição de verdade, né? De mentirinha não, tá? Que a gente vai testar o quê? Você falou que é blindagem ali, né? Falou que o cara deu um tiro de fora pra dentro e acertou lá dentro Afirmativo Então, já que você tá bem, não precisou nem de ir no hospital Agora você vai entrar lá, vai lá Fico meio intrigado o Paraguai Ele pode... Ele pode... Durante o teste? Execução, execução Vou mirar no seu peito Você tá com colete Eu vou dar um tiro Bom, esse vidro aí é um pouco blindado Então vai amortecer, você não vai morrer Respira bem, vai Respira Respira Vai de novo Agora eu vou dar dois, hein? Sim, senhor E aí? E aí, guerreiro? Nada Tô bem, tô bem Então agora é três Pode Sim, senhor Nada? Tiros Tiros Nada, nada Tiros Nada? Nada Então, aqui a gente já... Esse vidro aqui não vai Agora vamos ver esse aqui de lado, hein? Tô atirando de lado Ah, o de lado vai pegar aqui De lado pega, eu acho, hein? Eu acho que a blindagem só pega de lado, vai É, então... Você tava em qual posição aqui? P2 Você tava de P2? Sim, senhor Tá Vai pro P2, vai pro P2 Vai, P2, fica Tá, pode ficar aí Vou acertar a blindagem, hein? Sim, senhor Foi? Não Tô bem Agora aqui, ó Não? Não, tô bem Nada? Nada No vidro? Nada? A blindagem é 100% aí Nada Eu acho que não Eu acho que não acerta Pá Pegou de raspão? De raspão, mas eu não... Ah, você pegou de raspão porque varou Ah, então é, é É, então varou Eu acho que depois de um tempo cai a blindagem Foi quantas? Foi quantas... Foi quantas... Deixa eu ver aqui É... Foram 16 tiros Agora sim, o comando 16? É, mas é tipo assim, foi mais aqui na frente, né? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Eu achei aqui Entendi, entendi Eu acho que esse da frente aqui não é uma coisa É, é Esse senhor Posso dar uma rajada na sua cabeça? Não, senhor Eu não farei isso, não Eu acho que ele... Eu acho que ele é muito reforçado na parte de baixo aqui, ó Era aqui, ó Entendi Então é uma falha nesse carro, né? É Sim senhor Pode sair do carro aí, vai lá Sim senhor, sim senhor Vai, sai desse carro aí Calma, calma Não é correr não Volta! Ah, ele segura um, viu, guerreira Espera, espera, espera Calma É... Aquele carro lá Eu acho que o senhor falou pra eu sair, comando Não, tô tudo bem, tô tudo bem Ó, vamos ver Vamos ver se vai explodir, hein? Será que explode? Será, guerreira? Olha, fica encarando o carro Olha Olha o carro, olha o carro É, não pegou É, não pegou Bom, guerreiro, infantaria Eu esqueci Exatamente Sempre me algema esse palhaço do caralho, velho Tá doido? Explosivo ele não é bom, não Então você vai pegar lá pra fazer o relatório Vai falar que o vidro ele tá com falha A blindagem do vidro tá com falha Ele tem que consertar isso aí, entendeu? Gosta Sim senhor Imagina as coisas explodindo Imagina a munição traçante passando Imagina um caça passando sua cabeça Imagina um caça passando Ó o barulho de hergueira Ó, ó Que isso, que isso Que guerreira, também é agredido Calma, calma, calma Era um caça? Você achou que eu era um caça, guerreiro? Achou que eu era um caça? Você deveria ter ido no médico então, né? Ela tá traumatizada aqui Bom, vamos ter que deixar alguém responsável pra levar ela Mas você vai fazer o seguinte Você vai ali pegar meu óculos e me entregar Exatamente Você jogou meu óculos Tem que achar alguém responsável pra levar ela aí Aqui tá sem condição, guerreira Exatamente Não senhor, eu tô bem com Então faz o seguinte Vai lá perto do veículo lá, vai Veja eu ver se a senhora tá bem Vai lá perto do fogo dele É, perto do veículo? Vai 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 lá, vai lá, vai lá Sim senhor Vai Sim senhor Tá perto o suficiente, comando? Não Não, você tá perto do meu carro aí Não Sim senhor Vai, cola, cola Vai, cola, cola Sim senhor Tá correndo de quê? Do barulho, comando? Que barulho? Que barulho foi esse? Parece que vai explodir de novo Que barulho foi esse? De explosivos, de C4? Tem explosivo nenhum ali Vai andando devagar pra frente E eu quero ver o relatório do médico sobre isso aí A senhora é voluntária pro curso da comandos? Sim senhor A senhora tem medo de explosivo, medo de blindado, medo de caça e é voluntário no curso da comandos? Sim senhor Até lá você é que perdeu medo aí É uma tarefa Sim senhor Então se adianta esse médico aí, esse psiquiatra, alguma coisa aí pra juntar isso aí Mas fica tranquilo, com o curso da comandos a gente só fica conversando É só instrução Tem ação nenhuma Só instrução Pra ser comandos a gente só papia Então é o seguinte, espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha Provavelmente amanhã, quinta-feira, tem vídeo Aparece aí, que eu acho que quinta-feira vai ter Eu entendi a habilidade dele É, eu também entendi Então é isso aí Valeu, falou, até o próximo vídeo e fui Tchau Tchau